E a semana por aqui começou com chuva aqui na cidade de São Paulo. A máxima hoje não passou dos 23 graus. Será que os próximos dias continuam instáveis? Quem responde pra gente é Mariana Armentano. Continua instável sim, mas a tendência é de mais aberturas de sol a partir de amanhã. Como a gente vê no mapa, o ar seco só mantém o tempo firme nessa área em amarelo, que vai desde o Espírito Santo, norte de Minas, pegando quase toda a região nordeste, até o estado de Roraima, no norte do país. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha, em Vitória faz até 31 graus amanhã com tempo firme e ensolarado. A máxima vai aos 31 também no Rio, mas por lá chove a qualquer hora. Na capital paranaense esquenta bastante em relação a hoje, chega a fazer até 26 graus de máxima. E em Cuiabá nem a chuva refresca o calorão previsto na casa dos 38 graus. Pra São Paulo o sol volta a aparecer, mas a previsão ainda é de muita instabilidade. No leste paulista, inclusive aqui na capital, pode chover forte já ao longo dessa próxima madrugada. Pela manhã o sol aparece e à tarde voltam as pancadas de chuva. No oeste do estado, elas acontecem a qualquer momento e até de forma intensa e volumosa. As temperaturas entram em elevação. A máxima chega aos 32 graus em Presidente Bernardes e em Aracatuba e aos 33 em Votuporanga. No litoral, faz até 28 graus em Caraguá e 27 graus em Santos. E vai esquentar também aqui na capital, apesar das chuvas previstas pra qualquer hora do dia. Nessa madrugada, teremos mínima de 18 e máxima manhã à tarde na casa dos 28 graus. Aí na quarta-feira chega a fazer até 30 graus por aqui e na quinta volta a refrescar. A máxima cai pra 23, ainda com chances de chuva. A máxima cai pra 23, ainda com chances de chuva.